Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos ótimos. E hoje, em parceria com a Pinguim, eu vou ensinar pra vocês uma peça super colorida, que vocês vêm me pedindo bastante tempo pra ensinar, que é uma versão daquele conjuntinho super colorido, daqueles shorts que tá super na moda, e aquele top, que vem sendo bastante usado e bastante mostrado, tanto no YouTube ou no Instagram, a gente tem visto bastante, e vocês me pediram, eu trouxe aqui, é claro, uma versão minha, e hoje nós vamos usar o Bella Fashion, que é um fio super bacana e apropriado pra esse tipo de peça, tá? Porque ele é mais fino, mais delicado, e ele tem um brilho que deixa a peça sensacional, gente! Muito linda mesmo, e ele rende bastante, tá? Embora ele peça aqui no rótulo pra usar a agulha 2, a gente vai usar a agulha 3, então, não vai ficar aquele trabalho tão demorado, ele vai render, e vai ficar super gostoso de crochetar, tá bom? Também a gente vai usar, além da agulha 3, uma tesoura, uma agulhinha pra arrematar, e marcadores de ponto, tá bom? Então, vamos lá ao tutorial! Bom, gente, então, vamos começar o nosso shorts. Pra essa versão, pra minha versão, desse nosso shorts colorido, nós vamos trabalhar no motivo quadrado, tá? Não vamos trabalhar naquele motivo bicudinho, como tem aí, que a gente vê, né, no YouTube, em todos os lugares. Então, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente pra dar uma carinha nova pra ele. Então, nós vamos trabalhar ele no motivo quadrado, tá? Ele é uma repetição, é muito simples de fazer, muito tranquilo de fazer. Então, tudo começa aqui no círculo mágico, e nós faremos aí as repetições. Com relação ao tamanho, eu deixei na apostila uma sugestão, tá? Do que se refere a cada tamanho, mas isso aqui é muito de medida, tá? Vocês vão medir aí o quadril de vocês, ou da cliente de vocês, e vai fazer a quantidade de carreiras necessárias pra essa quantidade de carreiras. Então, eu vou medir pra vocês a quantidade em centímetros, vou falar pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz, serve um tamanho M. Mas vocês vão aí trabalhar com centímetros pra chegar no tamanho que vocês precisam, tá? Então, a gente começa aqui com o círculo mágico, tá? Fio maior atrás, vai trazer esse fio pra dentro do círculo. E atrás, vai ganchilhar e trazer aqui pra fechar essa corrente, ó. Vai subir duas correntes, aqui a gente já tem um primeiro ponto alto, tá? Simulou um primeiro ponto alto com as correntes. Vai trabalhar dentro do círculo, os bloquinhos, tá? Então, são bloquinhos. Um ponto alto, outro ponto alto. Os bloquinhos serão sempre separados com duas correntes, tá? Então, a gente padronizou essa receita com duas correntes pra ficar mais fácil. Então, um bloquinho de três pontos altos, duas correntes pra separar. Vai fazer aqui mais, então, três bloquinhos de ponto alto, ó. Mais um bloquinho de ponto alto e duas correntes de separação. Vai fazer mais dois bloquinhos de ponto alto com as correntes de separação. Feito os bloquinhos. Um, dois, três, quatro. Faz, finaliza aqui com duas correntinhas pra separar. E faz o baixíssimo aqui, ó, tá? Na ponta dessa corrente. Feito o baixíssimo. Agora, nós não vamos trabalhar assim de bico, nós vamos trabalhar um quadrado, tá? Então, daqui, vai virar, vai virar assim, ó. Tá? Então, você finalizou aqui, ele enquadrado, você vai virar assim, ó. Tá? Pra trabalhar agora aqui, ele posicionado num quadrado. Ó. Vai andar aqui com o baixíssimo. E vai subir aqui, uma, duas, três correntes pra ser o seu primeiro ponto baixo, seu primeiro ponto alto, desculpa. Primeiro ponto alto. Aí, dentro desse intervalo, dois pontos altos. Um. Dois. Corrente. Duas correntinhas pra separar. Sempre serão duas correntinhas. Aqui, nos bicos, a gente vai sempre fazer um lequinho, tá? Sempre faremos um lequinho de três pontos altos. E entre os blocos, ó, pra vocês entenderem o raciocínio, ó. Aqui... Nesses bicos, ó. A gente sempre vai fazer um bloquinho de três. Um lequinho de três. Lequinho de três. E entre os blocos de ponto alto, nós vamos separar com corrente. Bloquinho de ponto alto, separou com corrente. Bloquinho de... É assim que será essa receita. Até você atingir o tamanho que você quiser. Aqui, nós estamos aqui no nosso bico. Então, a gente vai fazer um lequinho de três, ó. Um. Dois. Três. Duas correntes. No mesmo lugar. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntes pra separar. Aqui, outro bico. Vai fazer outro lequinho. Feito o outro lequinho. Duas correntes pra separar. E agora, eu vou finalizar com um bloquinho de ponto alto. Um, dois. E vou fazer o outro. Você pode fazer o ponto alto ou aqui dentro, ou aqui na corrente. Eu gosto de fazer aqui pra deixar bem firme essa linha aqui. Feito isso, vai virar o trabalho. E vai continuar nesse raciocínio. Subiu três correntes. Só que aí, horas você vai ter que preencher o bloquinho no começo. Horas você vai ter que colocar o bloquinho depois. Não no começo. Porque tem vezes que a carreira vai começar com um bloquinho na carreira anterior. Quando isso acontecer, você vai fazer o quê? Subir três correntes para o seu primeiro ponto. Fazer mais duas correntes de separação. E vai começar um bloquinho aqui, no intervalo. Todo intervalo, você vai fazer um bloquinho de ponto alto. De três pontos altos. Todo intervalo. Todo buraquinho vai ter um bloquinho de três pontos altos. E na pontinha, o lequinho de três, né? Três pontos altos, intervalo três pontos altos. Esse é o lequinho. Duas correntes de separação, vai fazer o lequinho. Aqui pra finalizar, vai fazer duas correntes e um ponto alto aqui nesse primeiro ponto aqui. Tá? E assim que vai ser esse trabalho inteiro até você crescer a quantidade que você precisa. Aqui, ó, se você quiser trocar a cor, você pode fazer de uma cor só. Mas se você quiser trocar a cor, você corta. Cortou, tirou o fio. Aí, você vai o quê? Simplesmente vai. Vamos colocar aqui uma cor. Vou colocar o vermelho. Você faz o nozinho, já pra ele vir fechadinho, ó. Faz o nozinho. Tá? Inseriu com o nozinho. Subiu três correntinhas. E vai continuar, ó. Aqui no vãozinho, dois pontos altos. Pra completar. Se você quiser se colocar aqui no vãozinho, você pode pôr também. Depois vai arrematar isso aqui, tá? E vai continuar, ó. Duas correntes. Aí, vai fazer os três pontos altos aqui bloquinho, tá? Bloquinho aqui de três pontos altos. Duas correntes. Aí, aqui já vai ser o lequinho. Aqui vai ser bloquinho, bloquinho. Lequinho, bloquinho, bloquinho. Vai virar. E assim vai fazer até subir todas as carreiras que você precisa fazer, tá? Eu subi aqui as minhas carreiras. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove carreiras, tá? Eu distribuí assim nas cores, mas isso é opcional. Você pode fazer colorido ou não. E agora, a gente vai passar pra próxima etapa. Essa aqui é veste 1M, tá? Eu não gosto de shorts. Aliás, peça vestuária de crochê, eu não gosto de justinho, a não ser que for um top, né? Ó, tá com 40, 41, mais ou menos. Pode ser que eu ainda faça até mais uma carreira. Porque já dá, mas eu gosto de... Eu gosto que fique bem larguinho. Eu não gosto que fique justo. Shorts de crochê, eu não acho que fica legal, justinho. Eu gosto que fique bem larguinho. Talvez eu ainda faça mais uma carreira aqui. Ou eu faça... Porque como ele é um shorts que a gente vai fazer um gancho, tá? Ele é mais certinho, a gente vai fazer um gancho aqui embaixo. Talvez eu faça só um caminho lateral aqui. E não faça mais carreiras embaixo, pra ele não crescer tanto, não ficar aquele bico embaixo. Pra atingir o meu tamanho aí de um quadril de 100, mais ou menos, né? Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz aqui minha outra parte. E eu fiz aqui um macetezinho, como eu falei pra vocês. E isso aqui é super adaptável. Precisa fazer? Se vocês acharem que for necessário. Por quê? Vou explicar pra vocês. Aqui é a altura do nosso... Aqui é a frente dos shorts, né? Então, aqui a gente vai fazer um gancho, que é onde fica a perna, tá? Então, eu não quis fazer aqui mais comprido. Pra não ficar aquela coisa enrugada na frente, quando a gente veste o shorts, tá? Pra ele ficar bem sequinho, bem certinho. Então, se eu continuasse... Eu senti necessidade de fazer um pouco mais de lateral, por conta do meu quadril. Mas eu não quis dar a volta. Eu não quis fazer essa volta. Por quê? Eu ia aumentar naturalmente essa parte. Porque aqui ainda a gente vai ter... Aqui a nossa... A nossa parte de cima, tá? Que ainda vai subir aqui. Então, o que que eu fiz? Pra aumentar essa lateral. Eu fiz mais duas carreiras só na lateral. Pra não modificar aqui, tá? Eu fiquei aqui com 20 centímetros de trabalho. Que pra mim, neste caso, tá bom. Tá? Mas isso também é opcional. Se você quiser fazer total, pra ficar mais caidinho, você pode fazer. Se você quiser fazer aqui um coso, um cavalo maior, não tem problema. Quer fazer essa parte inteira? Pode. Quer fazer só lateral? Pode. Se você for um tamanho PP, por exemplo, você nem vai precisar fazer isso, certeza. Tá? Eu, como visto 38, eu queria um short que tivesse aí uns 90 centímetros, 90 e pouco. Então, eu fiquei aqui com 45 centímetros de trabalho. É... Que pra mim ficou legal. Ainda vai dar uma cedida. O crochê, ele dá uma cedida. Vai ficar meio larguinho. Vai ficar do jeito que eu gosto. Tá? Então, eu fiz isso aqui, aqui. Como assim, Simone? Você vai começar a sua carreira, vai chegar aqui. Ao invés de você fazer o lequinho pra continuar aqui dando a volta, você vai só fazer um ponto alto. Vai virar o trabalho. E vai voltar fazendo essa carreira. Levanta as correntes pra fazer um ponto alto, mais duas. No mesmo esquema. Só que aí, aqui é só bloquinho de três, né? Corrente, bloquinho de três. Até o final da carreira, aí você vai completar aí o quanto você quiser, né? Eu escolhi fazer duas carreirinhas a mais de cada lado. Feito isso, gente, a gente vai fazer o quê? Costurar as laterais, tá? Costurar as laterais pra depois começar a trabalhar a parte de baixo aqui. Como vocês vão costurar as laterais? Ou com ponto baixíssimo, pode ser. Aí, você coloca o shorts no avesso, tá? O lado certo pra dentro. Ou vocês podem costurar com uma agulhinha de tapeceiro. Se for costurar com a agulha de tapeceira, vocês podem costurar ele do lado certo mesmo. Do lado direito do shorts, tá? E vão costurar pegando assim nessa alcinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. É o lado do... Das correntes, ó. Tá vendo? Do lado certo. E vão fazer isso aqui, ó. Vão pegar nessa alcinha, ó. Pra costurar. Nessas alcinhas, tá? E aí, a costura é normal. Vai passar a agulha com fio, claro, da cor. Ou não. Ou da cor diferente, se vocês quiserem fazer um detalhe, de repente. Tá? E vai pegar nessas alcinhas aqui pra costurar. Eu vou costurar aqui com ponto baixíssimo, ó. Já comecei. Mas aí, coloquei do lado avesso, tá? Dos dois lados. Desse lado e desse lado aqui. De volta com o nosso segundo vídeo. Segunda etapa do nosso shorts colorido. Vamos construir as pernas e a parte de cima, acabamento. É muito rápido, muito fácil agora, tá? Costurei os lados, tá? Arrematei os fios. Ó, ficou assim. Arrematei os fios que sobram, né? Escondi tudo bonitinho. Agora, o que vocês vão fazer? Vão achar o meio do short de vocês aí. Então, e ó, isso aqui, já pra dar uma ideia de vocês, pra vocês aí. Isso aqui pode ser uma saia, né? Agora, vocês poderiam aqui continuar esse motivo circular aqui. Trabalhando circular no mesmo desenho. Isso aqui poderia ser uma saia, fazer um babadinho, fazer vários... Eu ainda vou construir uma saia disso aqui, pra mostrar pra vocês uma ideia. Então, poderia ser uma saia disso aqui. Vocês vão construir aqui. A gente vai fazer um gancho, tá? Então, vão achar o meio do trabalho de vocês. Eu achei o meu meio aqui. Depois que vocês acharem o meio de vocês, contem pra ver se realmente tá igual. Eu contei os meus bloquinhos, tá? A quantidade de bloquinhos pra cada lado. Deu direitinho. E agora, a gente vai pegar o fio. Existem várias formas da gente começar esse gancho, tá? Poderia até começar aqui fazendo a perna, construindo o gancho, tudo de uma vez só. Mas eu vou mostrar pra vocês a forma mais simples, tá? Que é uma forma, diria, até universal. Vocês podem usar essa forma pra fazer qualquer tipo de shorts. Ó, vai pegar aqui onde usem o marcador pra facilitar a vida. Fez o nozinho inicial, vai colocar, já vai fazer uma corrente. E vai levantar aqui 29 correntes. Feito as 29 correntes, eu vou vir aqui no meu outro ponto que eu marquei. Na outra extremidade, do outro lado. E vou fazer o baixíssimo, ó. Pra unir os dois lados. Feito o baixíssimo. O que que vocês vão fazer? Vão voltar aqui, vão fazer ganchinhos pra gente conseguir construir os dois lados aqui. Por conta do motivo que a gente vai fazer, tá? Que são esses bloquinhos. Então, a gente vai precisar desses ganchinhos, tá? Então, vai fazer o que aqui? Ó. Vai fazer uma, duas correntes. Poderia ser três correntes, tá? Que a gente vai fazer duas. Vai contar aqui, ó. Uma, duas correntes. Na terceira, vai fazer o baixíssimo. Uma, duas correntes. Vai contar uma, duas. Na terceira, ponto baixíssimo. Uma, duas. Uma, duas. Na terceira, ponto baixíssimo. Vai formando esses elinhos aqui. Vai fazer isso até o final. Feito. Caminhei até aqui. Fiz as minhas duas últimas. Agora, eu vou finalizar com o baixíssimo aqui, aonde tá o meu marcador. Baixíssimo, tá? Então, aqui eu tenho o gancho, tá? Pra fazer as minhas duas pernas. Então, agora eu vou tecer. Eu nem vou cortar o fio aqui. Eu vou começar a fazer essa perna e vou depois passar pra essa perna, tá? É... É muito simples agora, tá? Vai fazer o quê? Seguir o padrão. Bloquinho, corrente. Bloquinho, corrente. Bloquinho, corrente. Tá? Então, eu vou andar... Aqui, ó. Eu tô no meu baixíssimo aqui, né? Eu vou andar aqui, ó. Pro meu buraco com o baixíssimo. E vou começar esse trabalho aqui, ó. Três correntes. Um ponto, dois pontos pra completar meu bloco. Duas correntes. Vou pro próximo. Um. Dois. Três. Aqui, você vai trabalhar quantas carreiras você achar necessário, o comprimento que você quiser fazer. Ou a sua cliente pedir. Quero curtinho, quero maior, né? A quantidade de carreiras que você desejar. Quando eu chegar aqui no meio da costura, ó. Se você tiver feito o detalhe que eu fiz pra chegar na largura, ou se você não tiver feito... Se você não tiver feito, você vai ter costurado assim, né? Com os dois lequinhos juntos, tá? Não vai ter essa parte aqui, né? Mesmo assim, tanto com os lequinhos juntos ou com essa parte aqui, você vai ter que fazer um bloquinho, tá? Se tiver assim, você vai fazer um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui pra fazer um bloquinho. Ou assim, eu fiz um bloquinho aqui, tá vendo? Fiz um ponto alto aqui, enfiei a agulha aqui, fiz... Não tem pontos definidos, tá? Mas eu fiz, eu criei um bloquinho aqui pra eu não ficar com um buraco nessa passagem aqui. E aí, eu defini aqui, então, um novo bloquinho. E é isso que você vai fazer aí no seu shorts, independente se você tiver lequinho... Ou se você tiver esse detalhe aqui na lateral que eu fiz pra eu atingir a largura do meu shorts. Cheguei aqui na parte das correntes, vou continuar meu desenho, ó. Duas correntinhas, vou lá pra dentro do bloco, ó. Uma, duas, três, vou pular um, vou fazer aqui. Vou continuar o meu desenho, tá? Na verdade, é aqui. Aqui, não, esse aqui. Cuidado pra não fazer juntinho e não ficar... Preenchido tudo aqui, cavalado, né? Ó, pulei um, vou pro próximo, tá? E aí, você vai continuar o desenho dos shorts e vai finalizar as carreiras sempre no baixíssimo e iniciar a carreira, tá? Ó, vai continuar esse trabalho. Não é circular, tá? Vai chegar aqui, vai finalizar no baixíssimo, levantar duas correntes e continuar esse processo... Quantas carreiras você quiser e passar pra outra perna e fazer o mesmo procedimento. Gente, eu fiz sete carreiras de uma perna, tá? Eu fiz sete carreiras porque serão shorts que eu não vou usar, assim, só na praia, tá? Vou usar no dia a dia. Então, eu fiz ele um pouquinho maior e fiz uma última carreira inteira de ponto alto, tá? Agora, eu vou trabalhar a outra perna, tá? Vou começar aqui de baixo mesmo, ó. Vou colocar aqui, acompanhando o desenho. Então, aonde eu tenho abertura aqui, eu vou fazer o quê? Fazer bloquinho, tá? Ó, então, aqui eu vou começar o meu trabalho. E vou fazer as mesmas quantidades de carreira, tudo igual. Mesmo processo. Terminei a outra perna, tá? Agora, temos duas, já arrematei o fio. E já fiz o cos do nosso shorts, tá? Fiz aqui o cos com a primeira carreira que eu vou explicar pra vocês. E mais uma, duas, três, quatro de ponto alto. Uma de ponto alto duplo pra eu passar o cordão. E a última de ponto alto, tá? Como é que vocês vão trabalhar? Essa carreira de ponto alto, a primeira, pra gente iniciar esse trabalho, vocês vão trabalhar apenas nos intervalos, ó. Vão colocar quatro pontos altos nos intervalos. Não vão trabalhar aonde tem os pontos altos. E não vão fazer corrente de separação, tá? E aqui no miolinho, aqui, aonde o buraco é menorzinho, vocês vão colocar apenas dois. Dois aqui e dois aqui. Então, eu tô aqui com uma amostrinha. E outra coisa importante. Eu usei pra... Como essa modelagem, ela é quadrada, pra que eu desse uma pequena funilada... Eu trabalhei apenas no jogo de agulhas, tá? Eu não fiz diminuição. Então, eu diminuí o número de agulha. Eu usei a agulha número dois, tá? Ao invés de eu fazer diminuição. Então, ó. Isso é uma opção, tá? Se vocês quiserem trabalhar com a três, vocês podem fazer esse ajuste só no cordão. Mas eu quis também dar uma modelada nessa cintura com a agulha. Então, ó. Vocês vão começar lá do canto, tá? Né? Óbvio. Vocês vão começar daqui, ó. Mas eu vou só mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem como que vocês vão trabalhar somente, tá? No, ó. Vou colocar aqui os pontos. Tá? E aí, daqui, já vão passar pros buracos, ó. Como é que aqui é o miolo, vai fazer só dois aqui. Sem corrente de separação, tá? E assim vai. Dois aqui, quatro aqui, quatro no próximo, tá? Sem trabalhar nos pontos. Vão engatar o fio direto aqui na lateral, tá bom? Como eu coloquei aqui. Simplesmente, né? Colocando aqui a sua agulha no pontinho que tiver aqui do lado, ó. Tá? Vocês vão colocar em qualquer ponto que tiver, no buraquinho mesmo. E puxar o fio e começar o trabalho, tá? Simples assim. O ponto alto duplo, pra quem não sabe, pra passar o cordão, é bom fazer o ponto alto duplo, gente, que é esse aqui, ó. Pro cordão passar com facilidade, tá? Vão laçar duas vezes o fio. Vão ir e vão laçar mais um fio. Vão ficar com quatro na agulha. Laçada, laçada, tirei dois, laçada, tirei dois, laçada, tirei dois. Ponto alto duplo, tá? Depois, vocês vão fazer um cordão, um cordão de crochê simples, tá? Como que eu faço o cordão? Qual é a medição que eu faço? É, pra não ter erro, tá? E é uma dica aí que eu dou pra vocês. Vocês vão medir, vão fazendo o cordão, fazendo o cordão, até que ele fique confortável, dando a volta, assim, ó, na cintura do short de vocês, e sobrando um tanto que vocês queiram pra amarrar. Do gosto de vocês. Eu não gosto de nem tão curto, nem tão comprido. Eu gosto, mais ou menos, nesse tanto aqui, ó, que amarrando sobra um pouquinho, né? Claro que ainda vai fazer um ajuste. Digamos que eu vou fazer um ajuste nos shorts pra amarrar, ainda vai sobrar um pouco pra eu fazer o laço, tá? Eu gosto que sobra um tantinho assim, então, eu vou fazendo, vou fazendo, a hora que ele fica nesse padrão, eu paro, corto o fio, e aí eu vou colocar esse cordão. Como que eu faço pra colocar esse cordão? Eu vou simplesmente, o que que eu faço? Eu faço, eu acho aqui o centro do meu shorts, né, que é aqui, nessa, nesse padrão quadrado, e vou fazer o quê? Encaixar aqui nesses vãos, tá? A gente passei o cordão, tá? Aqui no ponto alto duplo, bem tranquilo, ele fica. Aí, por final, pra gente terminar, vai precisar dessas duas pecinhas aqui, é opcional pra quem quiser. Aqui no meu EGTV eu ensino a fazer isso aqui, tá? Bem tranquilo de fazer. Esse aqui eu já coloquei, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, quando passar, terminando de passar, vai vir aqui com a agulha de crochê. E vai, ó, inserir os fios. Passando aqui. E passando aqui no ponto baixíssimo e tirando tudo. Tá? Agora, o que que vai fazer? Vai passar esses dois fios lá pra dentro desse, dessa pecinha. Eu vou passar somente um, tá? Pra esse fio, esse vídeo não ficar muito tenso. Além do que já está, né, gente? Deixa eu passar aqui essa... Ó, vou passar esse fio lá pra dentro, ó. Tá vendo? E lá dentro eu vou pegar esse fio vermelho com o do roxinho e vou dar o nozinho, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o azul, vou passar ele lá pra dentro. Aí, aqui dentro a gente pega o azul e dá um nozinho num fio roxo. O vermelho, dá um nozinho no fio roxo e corta do tamanho orrente lá em cima pra eles não aparecerem no nozinho, tá? E fica prontinho o nosso cordão, tá? Gente, essa aqui é uma peça muito versátil, muito democrática. Porque dá pra fazer o cos maior, o cos menor, dá pra fazer a perna mais curtinha, sem esse ponto alto, se não quiser. Dá pra fazer uma calça disso aqui, dá pra fazer saia, dá pra fazer muitas coisas desse padrão, gente. E eu gosto de fazer peças assim, que de um padrão dá pra fazer várias coisas. Eu gosto de trazer oportunidade pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês se divirtam fazendo. E até a próxima. Um beijo grande.